Exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim, é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite, às 3h da manhã, aqui na TV Aparecida. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tanto nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Não estaria nesse embaraço, vou ter que fazer só um ato feliz. Por que não acho certo o que eu faço? Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. No outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Não estaria nesse embaraço, vou ter que fazer só um ato feliz. Por que não acho certo o que eu faço? Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei e me entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua e você não quis. Anulei minha vida pra viver a sua e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus visteis? Levou, levou os sonhos teus? Ah, de amor chorei, chorei, como eu chorei. Não tenho nervos e aço, sou feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto. Pra ir em busca de você, em tua nave no espaço. Um pedacinho de nuvens, pra remontar meus pedaços. Viver era o que eu mais sabia. Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida. Mandei pra cumprir meu destino. E voltei ser menino, não encontro saída. Meus passos se afastaram de mim. Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos. Com eles foram minhas vontades, minha paz e verdade. Eu fiquei aqui. Meus passos se afastaram de mim. Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos. Com eles foram minhas vontades, minha paz e verdade. Eu fiquei aqui. Não tenho tempo. Eu estou em busca de mim. Eu posso ouvir e sentir os meus passos. Eu posso ouvir e sentir os meus passos. A gente fica junto. Andar até na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes e domingos Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Não dá Não dá Aê, trio modão que dói Na versão mais romântica Tamo de volta, Brasil Chora, sampora Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça Trio modão que dói O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não dê jeito Eu me sinto idiota Me esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade Aperta o peito Pede arreigo Pede volta Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida E não sabe o que quer Muda de vida Seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida Eita nóis, hein De volta com Terra da Padroeira Olha aí o trio modão que dói Pedra Obrigado a você pela sua audiência Você que está ligado no Terra da Padroeira Melhor não dizer nada Enquanto pensa no que vai fazer da vida Muda de vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz Rio escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz Rio escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Boiânia Bom demais Voltando o seu programa Moadão de nós Com certeza Essa música É o nome do trio É Moadão de nós Moadão de nós Muito obrigado a todos vocês que participaram do programa Todos meus convidados, todos maravilhosos, todos talentosos, muito obrigado É alta madrugada, eu volto pra casa e entro em desespero Vejo a saudade amarga em nossa cama larga, num lençol de gelo Pra não morrer de tédio, só tem um remédio que me põe pro alto É boteco, é modão, vou matando a paixão, afogado o álcool Toca, modão, que dói, toca, modão, que dói Pra esquecer o amor falso, tem que ser no álcool, modão, que dói Toca, modão, que dói, toca, modão, que dói Pra esquecer o amor falso, tem que ser no álcool, modão, que dói É alta madrugada, eu volto pra casa e entro em desespero Vejo a saudade amarga em nossa cama larga, num lençol de gelo Pra não morrer de tédio, só tem um remédio que me põe pro alto É boteco, é modão, vou matando a paixão, afogado o álcool Toca, modão, que dói, toca, modão, que dói Toca, modão, que dói Toca, modão, que dói